O que é isso? Oi, gente. Boa noite. Vocês vão me falando se o som tá bom, por favor. Boa noite, gente. Hoje é o dia da nossa live sobre a importância da leitura. Então, eu fui convidada pelo Pães Convida, pela Gilmara, e eu vim falar um pouquinho sobre a importância que é ler no mundo de hoje. Eu sou a Gabriela, sou formada em Pedagogia, me formei em 2018 pela Unifor, sou pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva, e tô fazendo pós em Alfabetização e Educação Infantil. Eu já trabalhei nas escolas e eu sempre vi que faltava muito a leitura. Eles não gostam de ler. Então, ano passado, quando eu dei aula particular, eu senti essa necessidade de incentivar a leitura, e acabei criando um projeto literário, onde as crianças levavam pra casa uma leitura e liam durante a semana sobre aquele assunto e depois contava. Hoje, pra nossa live, eu tenho uma convidada muito especial. É uma menina que participa de tudo, porque depois vocês procuram aí no Instagram, eu tenho uma página, chama Dicas da Prof. E ela sim, ela é a seguidora número um. Eu vou chamar ela que ela vai participar com a gente. Vem cá, Júlia. Oi, eu sou a Júlia Macedo, eu tenho oito anos, eu tenho um canal no YouTube, que é Júlia Macedo, e eu quero agradecer a Gilmara, que me convidou pra essa live. Então, né, gente, a Júlia gosta muito de ler, e ela lê desde bem pequenininha. Né, Júlia? É, eu comecei a ler quando eu tava com cinco anos. E, assim, a gente fez uma parceria, eu entre eu e ela, e a gente, ela lê todos os livros em PDFs, ela participa, ela faz desenhos. Então, é por isso que a gente escolheu esse tema. Aí, quando a Gilmara me convidou pra participar do Pai Nos Convida, a gente pensou na Júlia, porque ela é uma leitora mirim, que gosta de ler, que indica os livros, né, Júlia? E, assim, qual que é a importância da leitura, né? É que a gente aprende coisas novas, a gente aprende, né, coisas novas, é... Você entra na história, né? É, a gente entra na história... Ai, tá um pouquinho nervosa. Mas, assim, o ideal é que as mães, os papais, incentivem, né, a leitura desde bebê. É, que leia pra ele, no berço já, comecem a ler. Lendo para o seu bebê, você tá estimulando ele, tá... Assim, ele começa a desenvolver mais rápido e, criando esse hábito da leitura desde o berço, ele vai crescer gostando dos livros. Por quê? Ele vai ter, nas lembranças dele, ele vai ter aquela rotina. Então, isso pode virar até uma tradição, que vai passar de pai pra filho, que ele vai ler pros netos e, assim, vai passando. É muito importante, também, na escolha dos livros, olhar a faixa etária. Hoje em dia, modernizou tudo. Tem livro pra bebê que vai dentro d'água, durante o banho, que você pode explorar bastante. Também é muito importante deixar a criança pegar o livro, ler com ela. Se ela não tá conseguindo... Se ela não consegue ler, não é alfabetizada ainda, deixa ela pegar, inventar uma história, criar. Porque a leitura, ela estimula a criatividade, amplia o conhecimento. E leitura não é só em escola. A leitura, ela começa em casa. Deus, pequena. Com quantos anos você começou a ler, Júlia? Com cinco anos. E você sempre gostou? Sempre. É importante, também, o exemplo. O exemplo, se uma criança vê alguém na família sempre lendo, ou sempre falando, vamos ler um livro, de uma forma prazerosa. Não de forma de castigo. Tipo, não, vou te colocar de castigo, você vai ler um livro. Não, você tem que fazer de uma forma prazerosa, legal. E hoje em dia, com o celular, né? Tá bem difícil das crianças gostarem de ler. Todo mundo quer só ficar no celular, conectado o tempo todo, e acaba não querendo. Pra isso, né, Júlia? A gente tem os livrinhos em PDF. A Júlia tem vários, né? Tem. E ela lê sempre, ela lê e faz um resumo. É. Conta mais, Júlia. Eu já até criei um livro, que é sobre a minha história, né? Que, né, existe uma menina que se chamava Júlia, que ela começou a ler com cinco anos, que ela, né, aos sete anos aprendeu a tocar violão. Aí eu criei a minha história em um livro. Aí eu gosto muito de ler, sempre li, né? Eu só aprendi a ler com minha mãe, meus pais sempre me ajudaram. E o meu primeiro livro foi O Pato e o Sapo. E você leu na escola, não foi? Foi, eu li na escola. Na escola sempre tem a maleta literária, que as crianças, até antes de aprender a ler, levam pra casa. E da forma que elas entendem a leitura, elas contam pros colegas. Foi isso que até eu criei quando eu dava aula particular, porque eles não gostavam de ler. Falavam assim, vamos ler um livro. Nossa, era a hora que eles mais odiavam. Então eu adquiri esses livros, que estão aqui no fundo, e mandava dentro de um envelope, e eles ficavam a semana toda. Aí o que a gente ficava fazendo? A gente ficava falando assim, nossa, mas será que esse livro é legal? Será que é que vai acontecer no final do livro, né? Então eles ficavam curiosos pra contar pro colega, porque sempre tinha dois no horário ou três, o que que tinha acontecido no final. E aí o outro colega sempre queria ler pra poder ver se o final era aquele mesmo. E isso aconteceu com o primeiro livro da Júlia, né? Você já sabia ler direitinho? Ou você entendeu a história? Eu não sei, né? Porque já faz um pouco de tempo. Mas eu acho que eu tenho umas pouquinhas dificuldades. Só umas pouquinhas, né? Porque eu já até gravei um vídeo contando a minha história, né? Se você quiser ver, vai lá no meu canal, que é a Júlia Macedo. E qual que foi o livro que você mais gostou, que você já leu, Júlia? Foi O Menino Que Tinha Medo de Errar. E quem que falava nessa história? Você lembra? Eu lembro, ele tinha muito medo de errar, né? Na hora que eu tava na escola, Nossa Senhora, super, hiper, mega medo de errar. Na hora que tinha uma prova, a professora falava assim, é, pega as borrachas, né? Pra ver se alguém errou, pra ela falar a resposta, se alguém, né, tinha acertado ou não. Ele morria com medo de errar. Aí um dia ele sonhou que tinha uma fada, e ela mostrou em uma cidade que tudo era perfeito. Tudo, os frutos, as casas, os passainhos e tudo. Tudíssimo. Aí um menino, depois, ele perdeu o medo de brincar, perdeu o medo de tudo, de errar. Entendi. Tá vendo, gente? Tanto que essa menina é inteligente. Mas a leitura, ela faz isso. Ela faz, ela aprimora, né? Ela amplia o conhecimento, ela estimula a criatividade. Ela, assim, né? Ela faz tão bem que a gente tem que levar isso pra vida da gente. É da infância pra vida. A gente nunca poderia perder o hábito de ler, né? É, outra coisa que é importante, quando a criança lê uma fábula, porque ela tem a moral da história. E aquela moral, ela ensina muito, porque ela ensina até a criança a trabalhar, às vezes, com o sentimento, né? O que ela tá sentindo. Aprender a ter mais empatia. E tem valores que ensinam. E hoje em dia tem vários gêneros, né? Tem história pra todos os tipos, pra todos os gostos. Tem de princesa, de dinossauro. Não é só os contos clássicos, né? O chapéuzinho vermelho. Não, criaram vários tipos de chapéuzinho vermelho. Tem a chapéuzinha amarelo, né? A chapéuzinha amarelo, porque a gente tem até aqui, né? O dia que a gente foi ensaiar, a Júlia tava falando sobre a história. Eu achei super legal. Conta, Júlia. É que a menina também tinha muito medo, só que esse medo era outro. Era medo, medo de tudo. Só que, sabe? Medo de ficar em pé, medo de brincar, medo de fazer um montão de coisa. Aí um dia ela foi na floresta, eu não lembro muito, que ela foi na floresta, e tinha um lobo. Aí ela não ficou com medo. Aí ele falou, lobo, lobo, lobo. De tanto falar, ele falou, bolo, 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 bolo. Aí ela parou de ter medo, né? É, ela parou de ter medo, porque a gente não precisa de ter medo. A gente não precisa de ter medo de errar e nem de fazer outras coisas, né? Isso tudo você aprendeu com os livros, não foi, Júlia? Foi. Tá vendo? Então, isso que é importante ler. Então, mamãe e papai que tem aí bebezinho, comece desde já, comece a ler pra eles. E mesmo quando eles souberem ler e escrever, continue. Faça tudo aquilo um momento que vocês vão ter o afeto ali entre vocês, ter aquele momento família. É, eu tava até hoje, enquanto eu pesquisava bastante, eu li uma reportagem que eu achei interessante, que ler pra criança antes de dormir, faz ela ter um sono mais tranquilo. Porque aquele momento ali entre você e seu filho acalma, né? A criança. Mas, ô, Júlia, indica um livro pro pessoal pra eles passarem pras crianças. Tem muitas professoras, ó. Depois a gente vai conversar com o povo lá, ó. Tem várias professoras assistindo. O que eu indicaria era o Zóio e Joaquim. E o que é que conta? É que ele não tinha um... Ele não tinha no lugarzinho que ele tava, não tinha nenhum amigo, né? É, e depois ele criou os próprios amigos dele. Em vez, sim, ele criou e, sabe? Sim, ele criou e ele aprendeu, criando aqueles amigos dele que são bem malucos. Então todo mundo tinha que ler esse livro, né, Júlia? Quem quiser emprestado, viu, gente? Esses livros aqui, ó. E outra coisa, quem quiser livrinho em PDF, né, a gente tem pra disponibilizar. A Júlia também tem salvo, né, Júlia? No celular. Quem quiser a gente envia. São livros super legais. A Júlia já fez o resumo de vários com desenho. Ela gostou muito. Você lembra um que você gostou? Ah, eu não lembro. Aquele do coronavírus. Ah, tem o do coroninha, né? É, o corona foi dar uma volta no mundo. É uma história do corona de uma forma mais lúdica, de uma forma que a criança vai entender. É, ia ter mais duas crianças, até fez o desenho. Fez, não é só a Júlia que participa. Lá na página dicas.daprof, várias crianças fazem o resumo, mas aí eu posto lá quando me enviam. Então, a Júlia também hoje, gente, preparou uma leitura pra ler pra vocês. Ela quer ler um... Faz parte de um livrinho, ó. Esse livro aqui, ó. Que tem 180 histórias para ler e sonhar. Aí ela escolheu um pra ler pra vocês. Ah, mas esse aqui é igualzinha. Se eu errar, tudo bem. Pedindo desculpas. Lino e Tica foram ao campinho e encontraram Tatao, que estava empinando sua pipa nova. Que linda sua pipa, Tatao. Podemos brincar também? Perguntou Tica. Não, esta pipa é minha. Só minha. Respondeu Tatao, bravo. Lino e Tica ficaram muito tristes ao ouvir aquilo de seu amigo e foram brincar em outro lugar. Não demorou muito, não demorou, para Tatao perceber que havia chateado os amigos. Oi, pessoal. Ele falou enquanto encontrou Lino e Tica no lago. Desculpem-me. Vocês podem brincar com a pipa, sim. Assim, os três amigos passaram a tarde se divertindo juntos. Isso. Gente, agora deixa eu contar para vocês uma coisa. A Júlia, além de assim, brilhar na leitura, né? Ela também sabe fazer uma coisa muito legal, né, Júlia? Conta aí o que que é. Soletrar de trás para frente. E por isso ela escolheu três palavras para soletrar para vocês. Eu escolhi desse livro. Agora eu vou escolher. Vamos ver ela soletrando as palavrinhas de trás para frente, hein, gente? É, vamos lá. Ouvimos. Ouvimos. S. Peraí. A gente fica nervosa também, então, Júlia. Rodolfo. O, F, L, O, D, O, R. Isso, Júlia. Agora eu vou escolher mais duas. Mais duas. É, mais duas. Abacate. Abacate. É, T. Peraí. A. Abacate. É, T. A. A. C. Não. Abacante. É, T. A. C. A. B. A. Isso. Mais uma, Júlia. É a última, né? Vamos ver. Galo. O. L. H. Ai, não. É H, não. É G. O. L. O. L. A. G. E conta para o pessoal que é assim que você estuda os bancos, não é? É, eu estudo os bancos assim, ó. Eu leio, eu vou olhando, né? Vou lendo. Eu também, tem vezes que eu, né, eu leio mais dos meus bancos, né? Mas tem dia que eu e minha mãe, eu leio um livro e já peco do que mesmo, assim, ó. Já a minha mãe vai escolhendo, ela vai passando de página, vai escolhendo. Tem vezes que elas escolhem umas palavras meio difíceis, mas eu dou um jeito de conseguir acertar. Outra coisa que a Júlia adora, de tanto que ela gosta de ler, ela já lê na igreja. É, foi, eu acho que aos seis anos que eu já comecei. É, foi, as duas vezes eu dei uma erradinha. Mas é normal. É, desde normal. Faz parte. Mas então, gente, assim, incentive a leitura, leem com seus filhos, com seus amigos, com todo mundo. Ler faz bem e ajuda futuramente, não só agora. Porque quem lê melhora a interpretação de texto, o senso crítico. É uma forma de entretenimento. Se tá ficando só no celular, tira uma hora por dia. Não, então a gente vai ler. Em vez de brinquedo, dê livros. Eu, nossa, muita gente não dá livro de presente. E é um erro, porque criança, se acostumar, ela aprende a ler. Ela gosta. Aquilo é uma coisa prazerosa, que faz bem. Inclusive, eu tenho até uma dica pra dar, que no, na Turma da Mônica, no site da Turma da Mônica, tem todos os gibis. Até hoje, eu gosto de ler. E lá hoje, eu mandei até pra sua mãe, Júlia. É, tem uma, uma parte lá do site que você cria a história que você é um personagem do gibi. Então, você faz parte da história. Então, assim, é muito interessante. E a Júlia, né? A Júlia, assim, é minha seguidora mirim. Ela é minha seguidora número um. Ela participa de tudo. Foi tudo muito espontâneo, né, Júlia? A gente nunca conversou sobre isso. Aconteceu, assim, e depois vocês vão lá curtir a minha página. Lá eu posto, assim, dicas em gerais sobre educação. Tem dica pra mãe, papai, professor, pro aluno. Fala sobre tudo. Rotina, jogos. Eu entro um pouquinho de tudo. E a Júlia também vai falar um pouquinho sobre o canal dela, que, assim, gente, é um canal ótimo. Eu me incentivo a crianças gostarem da leitura. Lá eu já contei duas histórias, né, duas. Que é uma contando a história de Nossa Senhora da Puricita e a outra contando uma história que eu achei no livro que a Tia Gabi me deu. E o violão? Conta do violão. Eu já ensinei a fazer umas, eu acho que é quatro notas bem fáceis. Ela deu uma pequena erradinha, mas aparece o desenhinho. Ela ensina as partes do violão também. É, ela ensina as partes. Ó, se você tiver um violão e deixar ele em pé assim, cuidado, que ele pode empenar. Ele pode encher de pena, hein? Fiquem de olho. A Júlia também canta. Ela já participou da igreja, né, cantou. Então, assim, gente, como que é seu canal? Conta pra eles. É, eu conto histórias. Então, como que tá o nome lá? Júlia Macedo e tá sem acento. É, ative o sininho, né? E dá o celular. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos conversar com o pessoal aqui, tá legal? É. Oi, gente. Vamos ver quem tá participando com a gente. Aí, Júlia, você não queria mandar um abraço? É, eu quero também mandar um abraço pra quem tá assistindo, que são meus pais, que são a minha vovó minha, né, que eu vi aqui. Que pra todo mundo que tá assistindo, é, pra todo mundo que tá assistindo, né? E vamos incentivar todo mundo a ler, né? É, gente, ler aqui porque é muito legal ler. Você entra na escola, você entra na história, você parece que você tá dentro da história, você imagina. Viaja sem sair de casa, né? É, viaja. Você participa. E é importante, a Júlia falando isso também, interpretar a história com seu filho ou com seu aluno. É, você pode até desenhar, que eu já desenhei, já escrevi, né? Eu lembro que tinha uma que é o galo e a raposa, né? É, a Júlia tem todas lá na Dicas da Prof, depois vocês vão lá poder dar uma olhadinha. É, já tem tantos desafios das crianças. Olha lá, minhas amigas também tá vendo, a minha mãe. Um beijo pra todo mundo. E vamos ler, gente, não é só criança, não, é todo mundo. Todo mundo. Ah, meu primo Matheus, ele tá vendo. Quem quiser mandar alguma pergunta, a Júlia vai responder. Eu respondo. Ana Carolina, Matinho. Olha lá, Adriana. Oi, Ana Adriana. Um beijo. Qual outra história, Júlia, que você deve contar um pouquinho pro pessoal? Ah, eu vou lembrar, né, do galo e a raposa. Raposa, tava em cima do telhado, lá do lugarzinho, né? E aí uma raposa veio, né? Ela falou, sabia que os galos devem ser amigos dos galos? Ela falou. Aí não, ele achou um pouquinho estranho. Ele falou, eu acho que é assim. Nossa, por isso que tem um tantão de galos em um lugar lá. Aí ele achou, a raposa, achou que ela era muito esperta. Mas, na verdade, ela estava enganada, porque não tinha nenhum galo. Aqui, ó. Parabéns, Júlia. O Lucas, Farik, outro primo, né? A Gilmara, né? Parabéns. Muito obrigada, viu, Gilmara, pelo convite. A Júlia adorou. A gente espera voltar, né, Júlia? E, ó, gente, vem muita coisa boa por aí, hein? Nessa parceria aqui, ó. Vocês aguardem que vai ter muita coisa boa. É. Gente, pode deixar umas perguntinhas aí pra gente, tá? A Júlia quer responder, gente. É, eu quero responder. Esperar um pouquinho. Vamos ver, Júlia. É. Vamos ver, só letra Júlia, de trás pra frente. A, A, I, L, U, agudo, J. Tá vendo, gente? A Júlia canta. Canta. Hoje a gente, olha lá, ó, canta uma música pra gente. É isso aí. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, te render glória. Aleluia, 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 aleluia. É, ó, responde a Estela agora. Essa Júlia canta muito, tá? Vem, gente. Eu cantei só um pedacinho, tá? Vai lá no meu canal, eu canto ela lá toda e tocando violão. Eu tô sentindo falta da escola, Júlia? Estou muito! Já até sonhei que eu estou indo pra escola. Não, eu tô com muita... Tá fazendo falta, né, Júlia? Mas enquanto isso, ó, vamos deixar um recado pros coleguinhas lá dessa sala, pra eles lerem bastante, pra não esquecerem da escola ou não. É, lerem bastante, hein? Ó, Laine Camargo, minha mãe. Ó, dinhinha, né? Beijo pra vocês. Então agora, gente, a gente vai ficando por aqui. Foi muito bom, né, Júlia, estar aqui. É, ficou muito bom. E leem, leem bastante. Muito, 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 muito. E segue a gente, né, Júlia? No meu Insta, dicas.daprof, e o canal dela. E ela também tem o Instagram, né? É. Júlia Macedo. É. Tchau, gente! Tchau, gente! Um super beijo! Tchau! Tchau!